E a negociação pegou todo mundo de surpresa e o profissional está saindo do Flamengo, indo para o Corinthians. 1 bilhão e 300 milhões de reais é o orçamento previsto para o Flamengo agora em 2024. Jogadores de saída e reforços para o time que vai disputar o Campeonato Carioca. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, olha, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu likezão, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Mateuzinho. O jogador desembarcou hoje no Rio de Janeiro, foi direto para o Ninho do Urubu para poder treinar. Já deve ser aí, caso a negociação não sofra uma reviravolta, deve estar à disposição para jogar sábado em Natal no time que vai enfrentar a portuguesa lá na Arena das Dunas. Por falar nesse jogo, Thiago Maia e o zagueiro Pablo também devem começar a treinar na equipe do técnico Mário Jorge e viajar para Natal na próxima sexta-feira para enfrentar a portuguesa no próximo sábado. É claro que nós estaremos atentos a tudo que está acontecendo. Por falar nisso, deixa eu falar logo sobre Matias Vinha, porque tem muita gente perguntando. Flazoeiro e o Matias Vinha e o Matias Vinha, então. Hoje, todos os últimos detalhes foram assinados. Flamengo e a Roma preparam para emitir uma nota oficial. A Roma se despedindo do jogador e o Flamengo, anunciando a compra do atleta, anunciando o atleta como novo jogador do Mengão e se aguarda a chegada do atleta para o Mengão para reforçar o Flamengo nessa temporada de 2024. Falando ainda sobre reforços, deixa eu falar sobre a situação de Luiz Henrique, que recebeu uma proposta do Red Bull Leipzig da Alemanha de 20 milhões de euros, o que vai afastar cada vez mais o jogador do Flamengo, dificultando ainda mais a relação do jogador com o Mengão. Vamos esperar para ver como é que vai ficar isso. Bom, quando eu falei do Mateuzinho jogar sábado, eu falei que se não acontecesse nenhuma reviravolta. Por quê? A informação é que o Corinthians fez uma proposta de compra, de compra pelo Mateuzinho. Rapaz, eu não consigo entender esse presidente do Corinthians. Na moral, eu não consigo entender. Ele devolve o jogador, depois ele não quer emprestar, depois ele quer comprar, o cara não sabe o que ele quer. Está rolando um problema lá com a Videbet, a Pixbet, tem que pagar 20 milhões, foi pago, não foi pago. Uma confusão danada. E aí a situação é a seguinte, ele quer comprar o Mateuzinho do Flamengo, fez uma proposta para comprar o jogador, o Flamengo ainda não respondeu, mas eu já responderia, não venderia. Só de pirraça, não venderia o jogador. Ao menos que o valor fosse um valor assim, muito bom. Se não fosse um valor maravilhoso, eu não venderia o jogador. Sai fora, pô. O cara quer fazer uma bagunça danada. Antes de eu falar de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos cofres do Flamengo, já que eu estou falando de Corinthians, deixa eu falar de negócio surpresa, que foi fechado na manhã desta terça-feira, quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Na manhã desta quarta-feira, aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos aqui cobrindo a pré-temporada do Mengão. O Mengão está se preparando. Amanhã tem um treino aberto. Sexta-feira vai ter a festa das embaixadas. Vai ser no Lengen, estaremos lá às 18 horas. Mas aqui na Flórida, hoje, foi fechado o negócio que é a saída do Fabinho Soldado, que era supervisor de futebol. Ele está indo para o Corinthians. É, meu camarada, ele é corajoso. Vou falar para você que ele tem coragem. Está saindo de supervisor de futebol no Flamengo para ir ser executivo de futebol no Corinthians. Ele que deve voltar ainda hoje, ou no máximo amanhã, para o Brasil para se apresentar à equipe do Parque São Jorge e reforçar lá a diretoria do presidente Augusto Melo, que está perdido. Vale lembrar disso toda hora. Ele sai do Flamengo e vai aí para trabalhar no Corinthians num cargo maior do que ele tinha no Flamengo. Até o presidente Rodolfo Landim, hoje, gravou um vídeo para falar sobre isso, meio que para desejar a ele boa sorte. Aquelas coisas todas como a gente já está acostumado. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Falar de 1 bilhão e 300 milhões de reais no Flamengo. Porque a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo divulgou o orçamento para 2024. E a previsão de... Isso aqui deixa o cara que não tosse para o Flamengo doido. Isso o cara... O cara que não gosta, o cara que não tosse, o cara que quer que a gente se dê mal, eles ficam malucos com essa informação. A informação é que o Flamengo... Presta atenção. Tem previsão de orçamento recordes. É em 2024. Previsão essa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso mesmo. Vai ser a maior arrecadação da história do Flamengo. 2024, o Flamengo cumprindo a previsão, será a maior arrecadação da história. O Flamengo vai terminar o ano arrecadando aí, faturando 1 bilhão e 300 milhões de reais. E outra coisa. Será a terceira vez seguida que o Flamengo vai... Será a terceira vez seguida que o Flamengo vai faturar mais de 1 bilhão. Faturou em 2022, faturou em 2023, está faturando e pretende faturar em 2024. E fazendo uma projeção futura, há uma expectativa também que em 2025 e 2026 o clube fature mais de 1 bilhão de reais. É o Flamengo bilionário. O que a gente tosse é que, além de bilionário, o Mengão seja organizado e consiga fazer boas contratações, fazer com que todo esse dinheiro traga um retorno. É importante a gente falar isso. Fazer com que toda essa grana que o Flamengo está ganhando traga um retorno dentro do campo. Traga um retorno desportivo para o Flamengo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer muito que aconteça no nosso Mengão. Bom, hoje Léo Pereira deu entrevista, falou sobre a pré-temporada, falou sobre o ambiente, falou também sobre a concorrência na zaga com a possibilidade da chegada de Léo Ortiz, falou sobre o relacionamento dele com o zagueiro Clayton, garoto da base que está vindo profissional, zagueiro, canhoto, que tem aí uma expectativa futura muito grande nele dentro do Flamengo. E essa entrevista completa, ela está postada lá no nosso canal secundário, o canal Redação Ninho. Vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado, para vocês poderem ir lá assistir. O treino do Flamengo hoje, para nós, não foi tão aberto como o de ontem. O técnico Tiz deixou a gente ver apenas ali a questão de aquecimento, de alongamento e também a movimentação, o bobinho, na verdade, foi só o bobinho que a gente conseguiu ver hoje e depois do bobinho teve uma movimentação ali de toque, passa de toque de bola, era dois grupos, aí tinha que correr, tocar e tal, se aproximar, ir no meio e voltar, mas um treinamento físico, assim do que é propriamente um treinamento tático, foi o que foi aberto para a gente hoje. E aí eu vou falar para vocês que nós estamos aqui fazendo toda a cobertura do Mengão, treino, jogo, jogo treino, treino aberto, tudo. Amanhã está previsto para as 4 horas da tarde, horário aqui de Orlando, 4 horas da tarde aqui, 6 horas da noite no Brasil, o treino aberto. Então, a partir já das 3 horas da tarde, nós vamos estar ao vivo para todos vocês, todas as informações, todas as notícias, a torcida do Mengão, a previsão é de mais de 2 mil pessoas nesse treino aberto. Então, a gente vai estar lá, cobrindo tudo para vocês, mostrando tudo para vocês, e deve ter um rachão, né? Treino aberto, com certeza, o Tite deve liberar o rachão, e deve ser muito bacana, a gente vai mostrar tudo para vocês, também, ao vivo, lá no Flazoeiro TV, tá certo? A gente segue por aqui, estou tentando apurar o horário que o Matias Vinha vai chegar, para que eu possa fazer essa cobertura ao vivo para vocês, para que eu possa trazer todas as informações para vocês, e para que eu possa deixar vocês, é claro, sempre, por dentro de tudo, tá certo? Não é inscrito no canal, cara, está perdendo tempo, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, e é claro, como sempre, vai ser muito importante para nós. A gente segue daqui, nas apurações, no trabalho de reportar para vocês, tudo que está se passando, tudo que está acontecendo, e na medida do possível, mantendo todos muito bem informados, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu galera, muito obrigado, valeu! Esse presidente do Corinthians é meio doido, na moral, tem que tomar cuidado com ele, o cara foi para lá agora, tomara que o Fabinho consiga arrumar a casa lá, lá está uma bagunça.